Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo, eu sou o Quitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje vai estar rolando aí mais uma partidinha aí da Liga dos Youtubers, partida contra o Marlon Viana que joga demais, mano. O Marlon joga muito, ele já jogou comigo aí na live, já ganhou de mim, então eu tenho que ficar esperto, velho, eu tenho que ficar esperto. O link do canal do Marlon, pessoal, vai estar aqui na descrição e nos comentários fixados, então passa lá, se inscreve no canal dele, a segunda partida vai sair lá, tá? A segunda partida aqui também está top demais, então não perde tempo, já se inscreve lá e é só aguardar ele postar o vídeo, beleza, pessoal? Vou estar mostrando aí o time dele para vocês, então. Está aí o time Goten, tá? 127 Alger, 100 de entrosamento, 4-3-3 ofensivo, vamos lá olhar? O goleirão dele é o Van Der Sá, bugado Van Der Sá, né? Pega muito, ele é muito alto. Lateral esquerdo, Ashley Cole, Thiago Silva é o primeiro zagueiro, Otamendi é o segundo zagueiro. Hakimi é o lateral direito, a defesa dele está bem ali, né? O meio campo dele é composto por Bellingudo, Pelezinho e Matalos ali, improvisado. Mano, está um ótimo meio campo, difícil de passar ali, velho. Bellingudo eu tenho no meu time, eu sei o quanto é difícil jogar contra esse cara, tanto defendendo quanto atacando, mano. O Bellingudo é fera demais, para não falar outra coisa. E no ataque dele aí, nada mais, nada menos que Vini Malvadeza, Wohler e Rafael Leão, também improvisado, mano. Está um time bom, está um time excelente, tá? Mas eu tenho que confiar em mim, mano. Eu preciso ganhar, eu preciso de vitória na Liga dos Youtubers, eu estou mal na Liga dos Youtubers e eu preciso começar a melhorar a partir de agora. Vou estar mostrando o meu time para vocês, tá? Está aí, ó, eu estou jogando na 4-4-1-1, tá? Eu analisei aí a partida do Marlon contra o Cabeça, eu vi que o Cabeça mudou também a formação dele, foi para 4-3-3. E, mano, tipo, eu achei que eu não iria me dar bem se eu jogasse na 4-3-3. Tipo, contra o Cabeça eu espelhei a formação dele e até que deu bom, né? Consegui ali dois empates, tudo tranquilo. Mas eu não vou espelhar a formação do Marlon dessa vez, mano. Eu sei que o Marlon é um cara que toca muito bem a bola, ele quase não erra passes, tá? Ele quase não erra passes. Então eu não vou dar esse mole, velho. Eu vou encher o meu meio campo aqui de jogadores e tentar tocar a bola, mano, também, tá ligado? Tentar tocar a bola e deixar ele o mínimo de tempo possível com a bola no pé, porque eu sei que o Marlon com a bola no pé é perigoso, mano. Eu sei que o Marlon com a bola no pé é perigoso. Tô aí, então, ó, goleirão Martínez, que, olha, não sai da conta, velho. Martínez já troquei o time inteiro e o Martínez tá aí ainda. Lateral esquerdo, Theo Hernandes, o Tote, brabo. O primeiro zagueiro é o Militão, o segundo é o Rafa Marques. Lateral direito é o Hakimi. De EMI, ali, eu tenho improvisado o Vini Júnior. Vini Malvadeza, brabo demais. Meio campo, o Fofana, cara, é uma das melhores cartas que eu já testei. Ele chega a ser melhor do que o Bellingham, tá? Na minha opinião, o Fofana chega a ser melhor do que o Bellingham. De SA, mano, tô com o Pelezinho, né, que eu peguei a cartinha dele de SA ali, ainda é muito boa a carta dele. É 108, é 108, mas ainda é muito boa, velho, é muito boa. O outro MC ali é o Bellingudo, né? E o MD é o Kewell. Cara, essa carta do Kewell é a pior carta que eu já testei na minha vida. Deixa aí nos comentários se você testou essa carta e gostou dela, ou se você não gostou. Mano, é horrível, mano. O cara se esconde do jogo, ele não tem corpo, ele, tipo, ele tem até uma velocidade ali, mas parece que ele não corre, tá ligado, em game. E, mano, é horrível a carta, é horrível. Não gostei, uma das piores contratações que eu já fiz. Uma das não, ele é a pior contratação que eu já fiz. E no ataque ali, isolado, temos ele, né? Eric Cantona, a lenda, o brabo tem nome. Peço pra vocês aí, pessoal, que deixem o like também, tá bom? Seu like, sua inscrição aí é muito importante, tanto pro crescimento do canal, quanto pra você tá recebendo aí as notificações dos meus vídeos, das minhas lives, tá bom? A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal, mano. Então, olha, vamos mudar esse número aí. Eu conto com a ajuda de vocês e agora bora pra essa partida aí que tá insana demais. Aqui o jogo tava bugado, né? Você adiciona o seu amigo pra jogar e não consegue chamar porque ele fica off. Então, ele tinha entrado ali no modo treino pra desbugar. E agora ele já acabou voltando aí, ó. É só ele aceitar e bora pro jogo. Aceitou já e bora lá, ó. Ataque 131, meio campo 130 e defesa 131. O dele, ataque 124, meio campo 123 e defesa 126. Times em campo, a bola vai rolar na casa do Quitão. Tá aí as duas informações na tela. Tá lá o time dele, né? E bora pro jogo. É 3, é 2, é 1. E bola! Em jogo pra você ligado no canal do Quitão! Que já sai tocando ali a bola com o Vini Malvadeza que já dá no Theo, que devolve no Vini. E o Vini já dá ali no Rafa Marques. Eu não vou sair igual um louco, não vou sair igual um louco atacando. Porque eu sei que se o Marlon roubar a bola vai ser perigoso, mano. Então, vamos tentar aí fazer o máximo possível. Olha lá, Pelê, 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 Pelê. Pegou o goleiro! Wanderstatt já pegou a primeira, hein? Pô, o Pelê bateu muito mal, mano. Era pra ele ter batido de primeira, velho. Já saí tocando ali no meio de campo. Não pode cruzar, tá, pessoal? Pelêzinho deu no Rafa Marques. Rafa Marques não chuta bem. Vini Júnior, Vini Júnior! Foi travado ali. Agora o Marlon já roubou a bola. Vai partir pro contra-ataque. Rafael Leão deu aquela voltadinha. Mataus. Bellingudo já abre ali com o Ashley Cole. Ashley Cole já dá mais na frente pro Vini Júnior, que sai com bola e tudo. Sentiu uma leve afobação ali do Marlon, tá? Vou usar isso ao meu favor. Agora eu vou tocar a bola, militão. Vini Júnior. Vamos lá, Vini Júnior. Não vou pra cima. Vou tocar um pouquinho mais a bola. Cantona, Pelê. Pelê volta um pouco pra tentar achar espaço. Fofana. Fofana abre de novo com o Vini Júnior. Vini Júnior tá de costas pro gol. Trabalha com o Fofana novamente. Fofana dá no Pelé. Pelé devolve no Fofana. Fofana dá no Bellingudo. 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 Limpou. Bellingudo bateu de longe. Golaço. Gol do que gol. Bellingudo bateu de longe da emoção. 1x0 no placar. Sai jogando ali agora o Marlon. 1x0 aos 30 minutos do primeiro tempo. Não tem nada decidido. Mas o Kittão abre o placar. Agora ele trabalha com o Thiago Silva. Thiago Silva já abre lá do outro lado pro Hakimi. Hakimi trabalha com o Mataus. Mataus no Bellingudo. Agora ele vai tocar a bola. O Marlon toca a bola muito bem, meus manos. Vamos lá, Vini Júnior. Bellingudo. Mataus. O Kittão tá com o time fechado. Tá com uma blitz ali impassável, mano. É muito cara no meio de campo. Se o cara passar no meio de campo, ele tem chance de fazer o gol, mano. Mas é muito difícil passar no meio de campo. O meio de campo tá marcando muito bem. Só cara forte. Tirando o kill ali, né? Vamos lá. Já abre o lado do outro lado. Lindo pasta ali pro Rafael Leão. Que foi travado. E é final do primeiro tempo, né? Um a zero aí pro Kittão. Kittão, segura esse placar. Pelo amor de Deus. Não toma gol, Kittão. Não toma gol, Kittão. Eu costumo aí, ó. Pra quem acompanha os vídeos, eu costumo fazer o gol e acabar afobando aí no segundo tempo. Tomando empate, mano. Isso tá quebrando muito as minhas pernas, velho. Tá quebrando muito as minhas pernas. Vamos lá, ó. Ele já sai tocando a bola aí. Mataus. Mataus, Rafael Leão. Rafael Leão, Pelé. Ele toca muito bem, mano. O Marlon toca muito bem. É muito difícil de roubar a bola dele. Rafael Leão, Pelézinho. Já abre lá do outro lado com o Ashley Cole. Ashley Cole já dá no Vini Júnior. Vini Júnior, grande direção. Voltou um pouquinho pra trás. Vini Júnior. Devolveu no Pelé. Pelé abriu ali com o Vôler. Vôler bate. Travado. Mas a bola fica rebatida. Olha só, Pelé. Achou o Vini Júnior. Tá com espaço. Vini Júnior, Vini Júnior, Vini Júnior. Bateu bonito. Gol. É do Marlon. É o gol de empate. É do Vini Malvadeza. Que paulada. Não deu pro Martínez. 1 a 1 no placar. E agora o Kittão já deu aquele chutão pra frente que vocês estão ligados, que é o bug do celular, né? A tela tá trincada. Então, às vezes, quando eu saio no meio de campo, ele dá esse chutão aí. Mas tá tranquilo, não. Acabei não perdendo a bola. E, mano, agora é manter a calma, tocar bastante a bola e tentar fazer o gol. É isso, mano. Não deixar ele relar na bola mais. Porque se ele tomar a bola, mano, é muito difícil de tomar dele. Então, olha lá. Trabalho com o Vini Júnior. Vini Júnior devolveu. O Belinguro bateu. Defendeu o goleiro. E é mais um escanteio pro Kittão. Já toca ali de novo com o Pelé. Pelé já dá aquela voltadinha pra trás. Quase, quase perde a bola, né? Pelé, Pelé. Segura ali um pouquinho. Devolveu lá atrás com o Fofana. Fofana volta um pouquinho mais ali com o Rafa Marques. Rafa Marques dá no Theo. Theo devolve ali pro Belinguro. Belinguro dá no Fofana. Fofana devolve no Belinguro. Que lança ali pro Vini Júnior. Beleza, Vini Júnior entrou na área. Vai bater, Vini Júnior. Defendeu o Van der Sá. Tá impossível, Van der Sá. Agora eu vou tentar uma jogada indiferente. Eu vou tentar dar bola lá no Fofana. Ih, deu certo, meus manos. Deu certo. O Fofana recebe. Já dá ali no Pelé. Pelé, Kittão toca a bola ali na frente da área. Pelé, dá no Fofana. Fofana bateu pro gol. Defendeu o Van der Sá. Tá impossível, Van der Sá, meus amigos. A cobrança de escanteio. Pelé já deu ali no Fofana de novo. Que recebe. Rafa Marques, Belingudo, Belingudo. Tá de costas pro gol, Belingudo. Entrou na área, Belingudo. Bateu. Goooor do Kittão. Pra matar o jogo, Belingudo. É o nome da emoção. 2x1 no placar. E será que dá tempo de mais alguma coisa? É dois minutos aí, já cresce. Uma bola tá no pé do Kittão. Kittão vai tocar a bola. Não precisa fazer mais nada, Kittão. Não precisa fazer mais nada. É só esperar acabar o jogo. E é a Pinto. Árbitro final de jogo. 2x1 pro Kittão. Que jogaço de bola, meus manos. Eu falei pra vocês que o Marlon toca muito bem a bola. Não pode dar mole, mano. Não pode dar mole. Olha lá. O cara não errou nenhum passe, mano. Precisão do passe dele 100%. Tá aí, pessoal. É a primeira vez, tá? Eu não me lembro de ter jogado contra alguém que acertou todos os passes na partida, tá? Ficou com 100% de aproveitamento ali nos passes. Não me lembro de ter jogado contra a pessoa aí que conseguiu fazer isso. Achei incrível, mano. O cara tocou muito bem. E é o que eu falei pra vocês, mano. Ele toca muito bem mesmo. E se deixar, ele vai te engolir. Felizmente aí, ó. Deu certo a estratégia de povoar o meio campo, tá? Pô, o jogo você vai ganhar ali no meio de campo, pessoal. Não tem jeito. O meio de campo é que manda no jogo ali. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de passar ali no canal do Marlon. Tá na descrição e no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam também de deixar o seu like e se inscrever no canal que vocês me ajudam bastante, tá bom? Se você gosta do canal, então se inscreve aí e deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.